A receita de hoje é um mousse de limão com chocolate. Vamos aos ingredientes necessários para essa maravilha. Vai ser necessário um pacote de biscoito de chocolate e também três colheres de sopa bem recheadas de manteiga. Eu vou utilizar a raspa de três limões e também o suco, quatro colheres de sopa de água, uma colher de sobremesa de gelatina incolor, uma caixinha de leite condensado ou uma lata e uma caixinha de creme de leite. E agora... Vamos... Eu quero virar uma poeira essa bolagem de chocolate. E agora eu vou fazer com a manteiga a minha crostinha. E agora eu vou fazer o fundo aqui, ó. E vou assar. É bem delicado, mas vamos devagar aí que tudo dá certo. E mesmo com a mão assim, hein? Agora, 15 minutos de forno a 180 graus. Agora eu vou pegar as quatro colheres de sopa de água e vou hidratar a gelatina. Natural, tá? Sem gosto. Deixa eu descansar aqui. Aí, eu vou pegar aquela lata de leite condensado. Esse recheio é muito simples, mas é sucesso total. Não tem erro. O creme de leite, que é aquela caixinha. Eu quero o suco do limão, mas quero também as zestes, as raspas. Então, cuidado para não pegar a parte branca, tá? Do limão. E agora, eu vou pegar as zestes e os outros dois limões e vou separar, porque eu vou usar para decoração. É a hora de espremer os limões. E sempre olhando para ver se não cai alguma semente, tá? Agora, a gelatina hidratada e bater tudo. Ó, tá quentinho, mas ficou uma crosta... Agora, ficou bem firme, por causa da gelatina, né? Muito importante a utilização de um pão duro aqui, que é esse que eu estou utilizando, tá? Você não vai desperdiçar nada. Agora, é só ajeitar, que vai à geladeira. Ai, que delícia! E finalizo com as raspas de limão. E agora, espero esfriar só mais um pouquinho e geladeira. E agora, vamos ao modo de preparo dessa delícia. Bata os biscoitos em liquidificador. Em seguida, misture com a manteiga até formar uma massa e cubra o fundo de um refratário. Leve para assar por 15 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Retire do forno e espere esfriar. Para o mousse de limão, hidrate e dilua a gelatina com as quatro colheres de água. Bata todos os ingredientes no liquidificador por uns três minutos. Despeje a mousse sobre a massa de biscoito já assada. Em seguida, decore com as raspas de limão. Leve à geladeira por umas três horas. Sabe quando você está com desejo? E você fica na porta da geladeira esperando as horas para você poder... O ardidinho do limão mata e fica contrabalançado com o doce da bolacha. E a crocância, muito bom. Meu amigão, minha amigona, você que está nos assistindo e acompanhando, pode realizar que vai ficar muito gostoso como ficou esse. E o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida, ninguém. Mas não falte sempre um prato diferente e gostoso para você saborear. Muito obrigado, hein? Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor.